Não é brincadeira, não é pegadinha, não é clickbait, o meu canal foi sim hackeado e é uma das coisas que eu menos esperava que fosse acontecer na minha vida pelo simples fato de você achar que o seu canal do YouTube é 100% seguro e 100% protegido de qualquer ataque de hackers, etc, etc, etc Então, depois de muito susto, depois de muita angústia, depois de muito desespero Eu finalmente recuperei o meu canal, graças a, sei lá, eu não sei mais quantos deuses eu agradeço Queria falar assim que chega nessas horas assim, até a pessoa que é ateu vai agradecer vários deuses porque é instinto do ser humano, você não acredita em imposta nenhuma Quando o seu canal é hackeado, os hackers pegam até a senha do seu wi-fi, eles pegaram até a senha do meu wi-fi E você fica assim, mano, o que eu faço agora? Você vai rezar pra 50 tipos de divindades diferentes É instinto, é tipo nadar pra sobreviver na água, é instinto, tá? Queria deixar claro Então não me julguem Eu agradeci até a Odin, a Valkyria, Thor, Capitão América, Capitão Marvel A maioria das divindades que eu agradeci eram personagens da Marvel? Eram, mas tudo bem, faz parte, assim, tipo, cada um com a sua notoriedade Eu vou chamar a vinheta e vou contar pra vocês o que que aconteceu Como você pode prevenir, cuidar pra essas coisas não acontecer E vou também falar pra vocês o que que eles queriam, qual que era o objetivo deles em hackear o meu canal do YouTube E como isso tá acontecendo muito na comunidade do YouTube, muito mesmo Três dias depois que o meu canal foi hackeado, o canal do Zangado foi hackeado Da mesma maneira que o meu foi Então eu peço pra vocês, antes de eu chamar essa vinheta, pra vocês compartilharem ao máximo esse vídeo Porque a gente precisa alertar as pessoas que trabalham com o conteúdo no YouTube Que esses ataques estão acontecendo e são muito bem articulados pra fazer você cair Então assim, eu chamo a vinheta e a gente começa esse vídeo, tá ok? E aí, seus bagunceios? Tudo certo com vocês? Agora tá tudo certo, né? Finalmente, porque estamos de volta com o canal Ana Bagunceira Gente, esse rolê, acho que assim, ó Eu não sei explicar, mas acho que é um dos momentos que eu mais fiquei assustada na minha vida Porque é como se você estivesse... Como não? Você está sendo assaltado, você está sendo roubado o seu patrimônio Por mais que ele não seja algo físico que a pessoa pode tocar É meio que a sua empresa, o seu trabalho todo está sendo roubado E você não tem o que fazer Não dá pra chamar a polícia Não dá pra chamar ninguém Não dá pra atacar uma bomba Não dá pra fazer absolutamente nada Você só tem que ficar sentado vendo o seu canal sendo roubado E as pessoas fazendo live nele Então eu já queria começar esse vídeo antes de contar todo esse rolê pra vocês E como aconteceu, como eu caí, como eles hackearam Tudo isso antes, antes desses pontos importantes Não sei o que é esse sotaque Ó, você já se inscreve nesse canal Eu perdi muitos inscritos nesse rolê Porque daí a galera ficou pensando Mano, da onde que eu sou inscrita nesse canal? Porque eles não faziam ideia de que o canal Ana Bagunceira tinha sido hackeado Então a galera ficava pensando Por que que eu estou assistindo uma live de XRP da Ripple? Que era a live que eles estavam fazendo no meu canal Eu não se inscreviu nesse canal? Desinscreveu Então eu queria pedir encarecidamente pra você Se re-inscrever no meu canal Se você se desinscreveu por acidente E caso você não seja inscrito, você se inscreve E se você já é inscrito e ficou sabendo de toda essa treta Me acompanha nas redes sociais Compartilha o meu canal pra gente recuperar esses inscritos E pelo menos conseguir os nossos 400 mil inscritos até o final do ano É muito importante, a gente tem um mês pra fazer isso E eu tô torcendo muito pra que a gente consiga, tá ok? Já deixa o seu like Deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo E a gente vai começar esse vídeo falando sobre o ataque que eu sofri No dia 28 de novembro, sábado passado Ali por volta das 19h30 da noite É, eu tenho tudo anotadinho Tudo que aconteceu, tudo anotadinho Também queria pedir muito pra que você pausasse esse vídeo agora Pausa E você fosse me seguir em todas as minhas redes sociais Porque muita gente não sabia o que que tava acontecendo Me acompanha aqui apenas no canal E aí o meu canal hackeado eu não tinha como avisar a vocês Que não me seguem no Instagram, que não me seguem no Twitter Que o meu canal tinha sido hackeado Então as pessoas estavam procurando meu canal e não achavam Aí acabavam se desinscrevendo de um canal que elas nunca tinham se inscrito na vida Sem saber que era o meu que tinha sido hackeado Então eu peço encarecidamente do fundo do meu coração Que é muito importante, muito, muito importante você pausar agora esse vídeo E ir lá me seguir nas redes sociais No Instagram, no Twitter e na DLive Que foi a única plataforma com a qual eu consegui conversar com vocês depois do ataque Então por favor me sigam É muito importante E vai fazer uma diferença enorme pra mim Tanto quando eu faço publicidade Me sigam nas redes sociais, tá ok? Como que começou o ataque? Tudo começa com uma proposta de publicidade Eu queria deixar claro que eles mandam muito de uma coisa chamada engenharia social Que eles sabem muito bem como conversar com você E te persuadir a clicar no link Que eles vão instalar daí o malware O Trojan, o cavalo de Trojan no seu computador E assim eles vão ter acesso a tudo E vão usar o seu computador como um acesso remoto Como se fosse você usando Sem você fazer ideia de que eles estão fazendo isso É assustador Eu recebi uma proposta de publicidade E na sexta-feira eu tava acertando essa publicidade com a pessoa Assim como eu tava acertando mais umas quantas publicidades Porque era sexta-feira da Black Friday E tava uma loucura o meu trabalho aqui Eu tava editando vídeo Eu tava programando live Eu tava fechando contratos pra publicidade E eu tava fechando um monte de publicidade Pra fazer na sexta-feira da Black Friday Porque nesses momentos da Black Friday A gente tem que aproveitar nós influenciadores Porque tem outros momentos que a gente não tem nenhum tipo de publicidade pra fazer Então a gente aproveita esses momentos que tem várias publicidades E aproveitar o máximo pra poder compensar nos meses que a gente não tem publicidade Pra divulgar e receber por isso Então eu tava pegando tudo que eu podia Principalmente pra vocês que sabem aí Que eu acabei de me mudar com a minha namorada A gente tá ainda começando a ajeitar o apartamento Então a gente, tipo, não tem muita coisa que a gente precisa Tipo, rouper essas coisas e tal Então a gente precisa muito juntar uma graninha Pra conseguir começar a estabilizar melhor e organizar as coisas aqui Então tudo que eu podia pegar de publicidade naquela sexta-feira eu tava pegando E eu tava organizando tudo aquilo e vocês sabem que eu trabalho sozinha E eu tava fazendo tudo aquilo sozinha Desesperada lá, ajeitando tudo, mas eu tava dando conta E dentre essas publicidades que eu tava fazendo Uma pro Opera XG lá de fora Que era das gringas Que é de uma plataforma chamada Matchmade Que eles usam muito pra falar com os influenciadores de lá e de outros países E outra coisa que eu ia divulgar Que era da gringa também Era o Zoomerang O Zoomerang pra quem não sabe é um aplicativo de efeitos Que a galera usa muito no TikTok E esse aplicativo é aí que tá a merda Aí que foi a merda Cocô Cocô de Tiranossauro Rex Tava ali O cocôzão De 80 mil quilômetros Ele tava ali Nessa propaganda do Zoomerang Eu tava falando com essa pessoa desde Feira e essa quarta-feira Então a gente tava combinando as coisas Pra fazer sua publicidade A gente tava combinando valores As coisas começaram a ficar um pouco estranhas Com a conversa dessa pessoa Gente, só pra vocês terem noção Ela me mandou o e-mail O e-mail não caiu no spam O antivírus não pegou nada Então tava lá bem bonitinho o e-mail Na minha caixa de entrada A pessoa conversou muito tranquila comigo E a gente começou a conversar pelo WhatsApp Pra quem não sabe Existe um padrão desses ataques Que tá acontecendo E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Alguns vídeos Que eu me informei E de pessoas que me ajudaram A resolver essa situação E me prevenir Pra que nunca mais aconteça Uma das pessoas que meio que Caiu nesse golpe E viu como é que eles estão operando Foi o Bruno Correa Ele fez um vídeo completíssimo E muito importante pra vocês assistirem Então eu aconselho super você A clicar e assistir esse vídeo E o Bruno Correa Com o tamanho do canal dele Com a quantidade de pessoas Que trabalham com ele Ele tirou um tempinho E veio falar comigo E veio me ajudar A recuperar meu canal Então eu queria agradecer Muito a essas pessoas Que vieram me ajudar Pessoas tipo muito grandes Que nunca antes na vida Deveriam parar E conversar comigo Pra fazer alguma coisa Porque tipo São youtubers muito grandes Então ele parou E veio conversar comigo E eu acho que eu tenho que agradecer Imensamente A ajuda que ele me deu Claro que eu já vou fazer Uma lista aí de agradecimentos Porque teve muitas outras pessoas Que me ajudaram E foram muito importantes Mas depois eu faço a listinha Então eu faço a listinha Mas vamos voltar pro ataque Ô meu Deus Esse negócio me deixou Tão traumatizada Que no domingo No dia Não, na segunda-feira No dia 30 Que eu tava na de live Falando pra você Sobre esse ataque Aquilo me deixou tão Tão mexida Naquele dia Eu não tinha nem sinal Se eu ia recuperar meu canal Se o meu computador Ia ficar 100% Porque o malware Tava no meu computador E a gente não sabe Até onde tá esse malware Se depois de formatar Ele vai continuar ali Então eu tava tipo A cegas Desesperada E no momento que eu comecei A falar com vocês Na de live Sobre o que aconteceu A minha pressão começou a baixar E eu comecei a passar mal Vocês viram isso Eu tive que parar de falar Porque o negócio Gente, é muito assustador E mexe muito com o teu psicológico Então se previnam E cuidado Vamos voltar pra parte do e-mail Então a pessoa me mandou o e-mail Ela O nome dela era Kira LOL Falava em nome da Zoomerang Eu ia fazer publicidade Sabe o que é mais bizarro? Eles estudam o perfil De cada influenciador Que eles vão hackear E eles estudam, por exemplo Se você vai topar Fazer uma publicidade Pra algo que combina Com o seu perfil De publicidade Então se eles chegassem pra mim Oferecendo uma publicidade A um jogo Que tipo O Bruno Correa Jogaria Tipo aqueles jogos indie Que ele joga Eles foram atrás do Bruno Correa Com essa proposta Desse tipo de jogo Pra mim Eles foram atrás De algo que fecharia comigo Que é um aplicativo De efeitos especiais Do Zoomerang Ela queria que eu apresentasse O software do Zoomerang Para computador Pra poder editar coisas Pelo computador E não só pelo aplicativo Do celular Com o Bruno Correa Eles chegaram falando Que ele seria o primeiro A experimentar aquele jogo Que eles estavam lançando No meu caso Eles já estavam adiantados E eles chegaram falando Que eles já tinham modelos De outros influenciadores Que tinham feito publicidade Pro Zoomerang E eles me mandaram Outros influenciadores Fazendo publicidade Pro Zoomerang Então assim Eles estavam muito Muito bem articulados E esquematizados Pra fazer eu cair E clicar no link Que instalaria o malware No meu computador Então na sexta-feira Naquela loucura De fechar publicidades Eu sei que alguma coisa Eu deixei passar Porque de certa forma Eu tava começando Desconfiar da conversa Da Kira LOL Desse aplicativo do Zoomerang Tanto que eu mandei pra Emily E mandei pra Ana Clara Gontirro Um beijo pra minhas Duas linhas maravilhosas E elas estavam analisando A situação comigo também A última coisa que eu pensei Que essa pessoa Queria fazer comigo Era hackear o meu canal Assim como Eu achei que era impossível Hackear um canal do YouTube Se eu tivesse visto O vídeo do Bruno Correa Antes Se eu tivesse visto O que tava acontecendo antes Se a gente tivesse sido Informado desses ataques Eu com certeza Já teria me ligado Que eu tinha caído Num golpe desses Mas Eu desconfiei Que a pessoa queria ter acesso A minha conta bancária Por quê? No momento que a gente Fechou o preço E fechou a publicidade A pessoa já pediu A minha conta bancária Antes mesmo De eu enviar O modelo de publicidade Pra ela E aí eu desconfiei Bom, se essa pessoa Tá pedindo isso Tá estranho Será que ela quer acessar Minha conta bancária Roubar dinheiro Que eu nem tenho Que acabaram de comprar O guarda-roupa Lá do quarto Que a gente não tem Não tinha mais limita No meu cartão Pode pegar vontade Não vai ter nada lá Mas aí aconteceu isso Essa pessoa Essa pessoa pediu Pediu os dados bancários Eu não passei meus dados bancários Eu comecei a ficar Com o pé atrás Mas eu estava desconfiada disso Que ela queria Os meus dados bancários Pra talvez me saltar A última coisa que eu pensei É que eu tinha acabado De clicar No arquivo que ela me mandou Por Google Drive Que não pega vírus Todos os meus antivírus Não tinham pegado O malware E eu cliquei Na porcaria do malware Quando ela me mandou O arquivo Pra testar O software Do Zoomerang No computador E aí que tá merda Foi ali que o malware Foi instalado Então ele foi instalado Na sexta-feira E aí um monte de coisa Começou a acontecer E coincidências Que eu não tava desconfiando Que era pra hackear meu canal Mas eu juro pra vocês Eu não pensava Que ela iria hackear meu canal Eu só desconfiei dela Porque achei que ela queria Acesso às minhas contas do banco O que que aconteceu? No sábado Eu tava baixando o PUBG Pra jogar com vocês na live E no mesmo tempo Que eu tava fazendo live Baixando o PUBG A minha CPU começou Aí tipo Pra 99% de uso E eu achei muito estranho Porque ela sempre está Em 30, 40 50% No máximo E nesse dia eu estranhei Que foi no sábado Logo antes do ataque E eu pensei Que isso tinha acontecido Porque eu estava Baixando o PUBG E tem um mapa grande Então tipo Por isso que a minha CPU Subiu tanto Ok Eu não tava desconfiada Que tinha um malware No meu computador Hackeando Pegando as minhas sinhas E preparando um ataque Pra tirar o meu canal do ar E usar pra fazer live de XRP Eu terminei a live Eu estava me arrumando Com a história Para irmos Numa janta de amigos secreto Que a gente ia fazer Amigos secreto Com os nossos amigos Eu tava me arrumando Pra essa janta Quando eu recebo uma notificação Do meu celular Que a minha senha do canal Tinha sido alterada Só que quando eu quis reverter A situação Já era tarde demais Não tinha opção Eles já tinham tirado Do meu celular Eles já tinham tirado Do meu e-mail de recuperação Eu não tinha mais acesso A minha conta Em questão de segundos E aí os meus vídeos Começaram a sumir Eles começaram a botar Uma live Mudaram o nome do meu canal E aí Que caiu tudo Sabe Tipo Caiu tudo Você chora Você baixa pressão Se não fosse a Esther do meu lado Eu já falei pra vocês E sumiu Se não fosse a Esther do meu lado Eu teria desmaiado Porque você entra em desespero Total E um dos meus maiores desesperos É que Um Eu achei que eu nunca recuperaria O meu canal Porque Olha o tamanho do meu canal Comparado com a quantidade De youtubers Que tem um Dois Três Dez milhões De inscritos Hoje O que que o youtube Vai perder o tempo Pra recuperar o canal Que caiu num negócio desse E que tem nem 400 mil inscritos ainda Eu achava que o youtube Ia cagar pra mim Então aí que tava O meu desespero Eu disse Perdi meu canal Já é Perdi meu canal Acabou minha vida Você pensa que acabou A sua vida Outra coisa que eu me desesperei Acabei de comprar Um computador novo Acabei de investir No meu pc gamer Com a ajuda de vocês Inclusive Achei que eu nunca mais Ia poder recuperar ele Porque o malware Estaria instalado Sei lá aonde E quem Imaral E o grande do sul Uma pequena cidade Do grande sul Vai saber Como lidar Com o malware Instalado num computador Este malware Que veio da rússia De hackers Da rússia Que é que vai saber Lidar com um troço desse Então assim Eu tava no escuro Eu não sabia o que fazer Uma das coisas Que mais te desespera Também É que você acabou De ser roubada Um crime Está acontecendo E não tem Uma pessoa Na polícia Ou no poder público Que saiba te dizer O que fazer Você está sendo assaltada O crime acontecendo Ao vivo No seu canal E não tem Uma pessoa Do poder público Que sabe Te localizar Tipo na vida Te dizer Faz um BO Disso aqui Faz um BO Eles não sabiam Nem dizer pra mim Que tipo de BO Eu deveria fazer Então assim Eu peço Encarecida Não sei se isso vai chegar Pra alguém Mas pessoas do poder público Pessoas que trabalham Na polícia Pessoas que trabalham Numa delegacia Pelo amor de Deus O mundo hoje É a internet Vocês precisam saber O que fazer E como orientar Quando uma pessoa Sofre um tipo de ataque desse Não tem explicação As pessoas De um poder público Não sabem o significado De hackear um canal O que é hackear Mas o que é isso Como é que você não sabe Velho E se hackearem O sistema da polícia E tipo Vazarem um monte de coisa Vocês vão fazer o que mano Pelo amor de Deus Tem suporte Pela quantidade De imposto Que a gente paga O mínimo que eu peço É pras pessoas Dessas áreas Se atualizarem Porque não tinha ninguém Que sabia me dizer o que fazer Ninguém Diante de todo esse pânico Você se desespera Mas aí as coisas vão Ficando mais calmas E eu devo isso a vocês Porque se não fosse vocês Marcando o YouTube O time YouTube No Twitter E marcando um monte de gente Marcando o Bruno Corrêa Marcando o Felipe Neto Levantando o hashtag A gente conseguiu parar nos treinos Porque a gente tava levantando O hashtag pra caramba Se não fosse vocês fazendo isso Eu não conseguiria ter tido O imediato contato do YouTube E o retorno De vários grandes youtubers E plataformas Que poderiam me ajudar A recuperar o canal E também de pessoas Que poderiam me ajudar A recuperar o meu PC Caso ele estivesse comprometido Então eu queria agradecer Imensamente a Fessicuro Ao Hugo Que me ligaram Por videochamada Na noite do sábado Começaram a me orientar Como eu poderia salvar o meu PC Desconectar o meu roteador Porque ele também tava contaminado Tive que comprar outro roteador Então muitas coisas aconteceram E eu devo muito A essas pessoas que me ajudaram A vocês bagunceiros A Fernanda Ao Bruno Correa O Clone também Veio conversar comigo Então tipo assim Hugo A Esther que tava aqui do meu lado E tipo Ela conseguiu contato de pessoas Pra me ajudar a recuperar o PC A Esther conseguiu O cara que formatou meu PC E tá cuidando do meu PC Agora tipo 24 horas por dia O nome dele é Douglas Um beijo Douglas muito obrigada Por salvar o meu computador Um beijo também pro Charles Que quem me deu o contato dele Foi a Fernanda e o Hugo E ele cuida de dados E senhas de bancos Lá em São Paulo E ele estudou o malware Eu mandei o malware pra ele Ele estudou o malware Pra saber até onde esse malware Ia dentro do computador Pra ver se eu precisaria Repor alguma peça E graças a Deus Meu PC tá salvo e intacto Obrigado Odin Obrigado O Valkyria Obrigado A Capitã Marvel Obrigado Doutor Estranho Obrigado A Toda Galera Viu Tá Valeuzão Entendeu O melhor é que tipo Quando acontece tudo isso As pessoas falam assim Pra você tipo Se sentir bem né Falam assim Ana Você não pode se sentir mal Porque isso é o mundo te testando É Deus te testando Pra ver até onde tu aguenta Entendeu É Deus te testando Porque você tem que fazer as coisas Por merecer Eu queria dizer Você vai tomar no seu Porque assim eu nasci mulher Eu nasci brasileira E lésbica Tu realmente acha que tem necessidade De hackear o meu canal Quando eu subir lá Ou descer Não sei pra onde que eu vou A gente vai ter uma conversa Seríssima Nem que tu me ofereça um lugar no céu Eu vou pensar Se eu quero ficar aí Porque a gente vai ter uma conversa Muito séria Podia ter sido hackeado o Biel Mas não Eles vão hackear o Sapatão Desculpa Um momento meu E da galera lá de cima Ou lá de baixo Quem tiver me ouvindo Ou lá do lado Eu não sei onde é que fica esse lugar Podia ter sido muito pior Porque o objetivo desses hackers Inclusive eu queria falar pra vocês Acessarem a descrição do vídeo E assistirem o vídeo Que explica o que esses hackers Estão fazendo E por que eles estão hackeando As contas do YouTube Graças a Deus O objetivo dos hackers Que me hackearam Não era pegar o meu canal E tentar me chantagear Pra eu comprar ele de volta Ou vender o meu canal Do YouTube Pra alguém Graças a Deus O objetivo deles Era apenas fazer uma live Do dono da Ripple Pra destruir a reputação dele Porque tá rolando Esse negócio De destruir a reputação Do dono da Ripple Desvalorizar a moeda dele E provavelmente Esses hackers estão recebendo Milhões e milhões de dólares Ou de euros Ou sei lá De criptomoedas Pra fazer esses ataques Em massa E destruir a reputação Do dono da Ripple Desvalorizar sua moeda E mais tarde Sei lá Fazer o que Mas graças a Deus Esse era o único objetivo Dos caras E eu agradeço Imensamente Por ter sido isso Porque se eles tivessem Vendido o meu canal Ia ser muito mais complicado Muito, muito complicado O YouTube Ele foi muito rápido Por mais Que eu tenha achado Que essa falha De segurança Seja muito grave Na questão De uma plataforma Como o YouTube Eles foram muito rápidos Em me devolver o canal Até porque eu fui Me informando Sobre os ataques hackers Que estão acontecendo Mas o dono da Ripple Que tipo Ele é um bilionário Ele tá processando O YouTube Em sei lá quantos milhões Então assim O YouTube Ele tá bem Se ele não Lidar louco Com essa segurança Ele vai tomar no rabo Do dono lá da Ripple Porque como ele não tá Tomando muitas providências Pra impedir esses ataques O dono da Ripple Tá tendo muitos Muitos problemas Em relação A reputação dele Tem pessoas atacando ele Achando que ele Que tá hackeando Esses canais Então o dono lá Tá realmente Pra cima do YouTube Eu acho que por isso Que o YouTube No momento que ele viu Que era exatamente isso Que tava acontecendo Com o meu canal Ele resolveu reverter A situação o mais rápido possível Senão ia ser mais um processo Nas costas dele Queria também falar pra vocês E agradecer imensamente A Marina Longo Que a Esther Conhece ela E achou ela Tipo assim Do céu Que é uma advogada Que ela Entre muitos advogados Que eu conheci Era a única Que sabia Como lidar Com todo esse processo De hackear Com todo esse processo De recuperar canal E ela já tava De prontidão Caso o YouTube Não me desse nenhum retorno Pra entrar com uma ação judicial E aí o YouTube Ter que responder judicialmente Por que ele não me deu Nenhum retorno E nenhuma ajuda No momento que o meu canal Foi hackeado Ela também foi uma pessoa Maravilhosa Que me ajudou muito Nessa situação Porque de qualquer forma Se eu continuasse no escuro Em relação ao YouTube E ele não me responder E nem me ajudar Eu teria uma pessoa Que ia me ajudar Por meios legais A chegar até a cabeça Lá do YouTube Brasil E dizer Ó, queremos o canal de volta Então eles iam ter que se virar Nos 30 pra devolver meu canal Mas graças a Deus Esse retorno foi rápido Eu espero que dos outros YouTubers Que foram hackeados Também seja E eu nem acreditei No dia que o meu canal voltou Porque você realmente pensa Quem que tu é Com 390 mil inscritos Quem que tu é Perto dos YouTubers Que tem 10 milhões de inscritos E tão sendo hackeados Entende? Então você pensa realmente Que você vai ficar No escuro total Então graças a Deus Graças a Deus Graças a Maria Madalena Graças a... Eu não sei quem que tá aí Mas obrigado, viu? Mas a gente vai conversar igual Isso não apaga o que aconteceu O papo vai continuar em pé E queria falar pros hackers Se vocês querem acabar Com reputação de homem Hétero, branco e rico É só pedir Precisa hackear meu canal Não vem aqui e fala Ô meu gente Tá querendo cagar na cabeça Do hétero branco Meu amor Eu faço de graça Eu faço um foco Se eu falo de graça Não precisava Hackear o canal Gente, e o mais bizarro É que eles continuam Mandando e-mails Só que agora Tudo vai pra spam Porque eles querem Continuar hackeando E fazendo essas lives Pra destruir a reputação do cara E aí o que que acontece Eles continuam Me mandando e-mails Teve um inclusive Que eles mandaram Sobre Fotolab Mesmo esquema Eles estudam O seu tipo de anúncio Que você faz no seu canal Me mandaram mais um Só que dessa vez Eles foram além Porque eles mandaram O e-mail em português Então eles querem Porque querem Porque querem Me mandaram também Direction no Instagram De mais um app De fotos E de edição de vídeos Aí mandaram no Instagram Eu inclusive postei lá no Twitter Zoando Porque eu enchi eles de lixo E falei Mano se vocês querem Me hackear Tenho uma condição Vocês vão ter que me mandar um nude Eles visualizaram Não me responderam mais Mas eu queria dizer Que continua E eles vão fazer isso Com muita gente Vão continuar fazendo Então você que é novo No YouTube Você que tá crescendo Que tipo Nunca fez uma publicidade Na vida De repente aparece Um e-mail desse De uma pessoa Querendo fazer publicidade Com você E você tem tipo 20 mil inscritos E que ainda Por mais que é um número Grande Ainda é pequeno Às vezes Pra algumas empresas Elas não vão atrás De você pra fazer publicidade Você tá lá Com seus 20 mil inscritos E vem de repente Um anúncio desses E sabe muito bem A pessoa de você E agora eles tão falando Até em português Então toma cuidado Mesmo que você seja Um YouTuber pequeno E quer muito anunciante E quer muito fechar Parceria com empresas Mano Analisa E revisa Até o último pelo Do seu anunciante Você não vai responder E nem clicar Em nada Até não ter certeza Que aquele Pertence Aquele pelo Que você analisou Isso foi Uma metáfora incrível Eu arrasei agora Queria dizer que eu arrasei Gente Esse foi o vídeo de hoje Pra contar todo esse rolê Pra vocês Agora a gente vai voltar Normalmente com os vídeos Estamos de volta com lives As lives não pararam Então continua Me acompanhando Sorry Eu continuo me acompanhando Na de live E não esquece De me acompanhar Nas redes sociais É muito importante Pra mim Vocês me acompanhem Nas redes sociais Pra eu poder sempre Comunicar a vocês Essas coisas que acontecem Tá Um beijo bem grande Obrigada por tudo Tamo de volta E é isso aí Tchau 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 Tchau